Oi aí gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre a segunda edição da Welcome to the Blumhouse, que é uma parceria do Amazon Studios com a Blumhouse Television. Eles fizeram essa parceria no ano passado e agora eles retornam nessa segunda edição com mais quatro novos filmes que misturam thriller, suspense e horror com histórias originais e um elenco e cineastas diversos. No ano passado eu trouxe para vocês os quatro filmes num ranking de pior ao melhor filme e dessa vez eu vou fazer a mesma coisa com esses quatro novos filmes. Eu vou falar do melhor ao pior filme, na verdade não tem um pior filme, uma vez que essas produções são de baixo orçamento, com roteiros medianos, que trazem, que alguns trazem algumas histórias que são satisfatórias, ganham bom desenvolvimento enquanto outras acabam ficando ali num nível um pouco mais fraco. Eu assisti sem expectativas, então é por isso que eu não me decepcionei tanto, pelo contrário, teve filme que até me surpreendeu com uma história bem desenvolvida, bem redondinha, bem amarrada. Então o jeito é vocês assistirem esses filmes sem expectativas e sem esperar por uma obra-prima. Então se vocês querem saber mais sobre esses quatro filmes, continue assistindo ao vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui para mim porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir um desses filmes e se já assistiram, comenta aqui também o que vocês acharam de cada um. E é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. E o primeiro filme dessa lista que eu considero o melhor é Black as Night. Na trama a gente acompanha a Shauna, que é uma adolescente de 15 anos que tem uma vida simples e humilde no subúrbio. Ela mora com o pai e o irmão enquanto eles lidam com o vício em drogas da mãe após uma tragédia do furacão ter abatido essa família há 15 anos. Um dia ao voltar de uma festa, a garota é atacada na rua por um homem que morde o seu pescoço. E logo em seguida a Shauna descobre que existe um grupo de vampiros que habita o bairro e ataca pessoas que são consideradas vulneráveis e invisíveis à sociedade, como moradores de rua e viciados em drogas, o que faz a mãe da Shauna se tornar a próxima vítima desse grupo de mortos vivos. Em busca de justiça, a Shauna se junta com o melhor amigo, o seu crush e uma menina que manda de vampiros para invadir o habitat principal desses vampiros e derrubar todos eles, incluindo o líder desse grupo. Só que matar esses monstros não vai ser uma tarefa fácil e a Shauna vai descobrir que essa guerra perdura por séculos entre facções de vampiros. Eu considero Black as Night o melhor filme por ter um roteiro simples que cumpre a sua função em desenvolver a proposta do filme sem exageros e sem rodeios. E como trama principal, a gente tem um cenário fantasioso e de horror em que a gente acompanha esse grupo de adolescentes tentando amiquilar o grupo de vampiros e eles utilizam dos rituais tradicionais para matar um vampiro, como estacas de madeira, alho, água benta, entre outros itens. Além disso, por mais singelo que seja, o roteiro faz questão de trazer todo o histórico por trás dessa facção de vampiros. Quando eles surgiram, a razão para esse conflito perdurar por séculos trazer uma resolução boa e satisfatória à história. Quando a gente acompanha a investigação e o embate entre humanos e vampiros, a trama também desenvolve a história da protagonista e dos seus amigos, retratando a consciência social e a forma como esses personagens lidam com preconceito por conta da etnia e da cor de pele. Então, assim, o filme não se aprofunda nesse assunto, mas ele sabe desenhar tal crítica pela perspectiva da Shauna, em como ela se vê como mulher negra e como ela acredita ser vista pelos outros, assim como seus amigos. A última cena deixa uma ponta solta, não com o propósito de falar que vamos ter uma sequência, mas sim para plantar aquela dúvida na nossa cabeça, deixar aquela pulga atrás da orelha para a gente ficar pensando. Black as Night é um bom filme por trazer uma boa história, uma história simples de ação e de horror, que prende sua atenção numa duração curta, o filme tem uma hora e meia ou até menos, e que você nem sente o tempo passar. O segundo filme da salista que eu considero bom, mas com algumas ressalvas, é Bingo Hell. E na trama a gente conhece a Lupita, uma senhora bem mal-humorada, que mora há anos no By Rock Springs, e desde sempre ela defende com unhas e dentes o seu bairro e seus moradores, indo contra a modernização do local e também indo contra as novas instalações e lojas que possam apagar a essência do seu bairro. Um dia o tradicional bingo do bairro é comprado por um milionário misterioso chamado Mr. Big, que radicalmente transforma esse bingo, deixando ele super moderno e psicodélico com as cores neon que ele coloca nesse cenário, e deixa ainda mais atrativo por conta dos prêmios e valores super altos, o que chama a atenção dos moradores desse bairro, que tenta faturar uma grana para ter uma vida melhor. No entanto, quando esses vizinhos de longa data começam a aparecer mortos em circunstâncias terríveis, a Lupita começa a investigar para saber o que acontece com quem ganha nesse bingo e quem está por trás dessas mortes repentinas. Bingo Hell tem uma premissa interessante, uma protagonista debochada e mal-humorada que se torna o ponto alto do filme sem dúvidas, então é engraçado acompanhar esse humorácido da Lupita e as constantes reclamações que ela faz durante o filme, mas que ajudam a desvendar esse mistério e a tentar entender por que um ricaço misterioso resolveu comprar um bingo de um bairro humilde e simples. O plot principal se dá pela presença diabólica do Mr. Big, que suga as almas gananciosas e corrompidas pelo dinheiro, a razão para a gente ver justamente esses ganhadores do bingo serem marcados e terem uma morte trágica. Só que o filme não faz questão de relatar a origem desse mal, quem é esse vilão, de onde ele veio, e a razão para ele ter escolhido justamente o bingo de um bairro simples. Você simplesmente tem que aceitar o que a história está te contando. Bingo Hell tem cenas bregas e cômicas no decorrer da história, especialmente quando a vítima está sendo sucumbida por esse mal. No entanto, eu achei que o filme peca no ritmo do seu desenvolvimento, sofrendo com algumas barrigadas no decorrer da história, sendo que algumas cenas poderiam ser facilmente descartadas, reduzindo o tempo do filme. Apesar de ter uma hora e meia de duração, o espectador sente o tempo passar e que talvez vai sentir um pouco de sono no decorrer do filme. Bingo Hell é um filme ok, com erros e acertos. O terceiro filme dessa lista é Madres, e é um filme que me surpreendeu pela forma como a história é conduzida. E na trama a gente acompanha o Beto e a Diana, que é um jovem casal mexicano-americano, que se muda para o interior da Califórnia na década de 70, por conta da oferta de emprego em que o Beto aceita ser o gerente de uma nova fazenda. Longe de casa, da família e sem conhecer os moradores ali da região, a Diana resolve explorar o rancho e a nova casa, e ela descobre que os pertences da antiga moradora ainda estão ali. Então ela começa a vasculhar os pertences dessa moradora, para saber quem ela era, e ela encontra uma caixinha de música, um talismã, e acha estranho. Então ela começa a tentar entender por que essa moradora foi embora de forma repentina, quem ela era de verdade. E a Diana passa a ter visões estranhas pela casa, e ela tenta entender o que realmente está acontecendo, por que ela está tendo essas visões, e à medida que ela vai investigando, ela vai descobrindo informações estranhas, que vai levar ela a uma verdade muito assustadora, na qual ela jamais imaginava. Eu confesso que eu estava esperando um filme bem abaixo da média, só que eu me surpreendi com o desenvolvimento da trama. Apesar de Madres aparentar ter uma atmosfera sombria, em que a história parte de uma suposta maldição, que está nessas redondezas, está em volta do casal e da casa, o filme segue outro caminho, o caminho da investigação, com uma protagonista que é inteligente, que ela sabe o que ela está fazendo, que ela não aceita qualquer explicação, ela bate de frente com todo mundo que tenta dizer o contrário, e ela entrega uma reviravolta em que ela consegue a sua salvação. Então, eu achei isso muito interessante. Além disso, o filme dá mais prioridade ao suspense e à investigação, do que, de fato, ao horror e aos sustos, que são pouquíssimos. A princípio, a Diana começa a perceber que mulheres grávidas, ou as mulheres que desejam ser mães da região, elas passam a ter efeitos colaterais repentinos, inclusive a própria Diana, que está esperando um filho. E, no momento em que ela começa a vasculhar as coisas da casa da casa, que ela encontra da antiga moradora, ela descobre que essa moradora estava tentando entender um rumor sobre a intoxicação de pesticidas que estava acontecendo nessas lavouras, onde o marido da Diana trabalha. E, para complicar, coisas estranhas começam a acontecer. A Diana passa a sentir a presença de alguém, ela começa a enxergar um fantasma que fica atrás dela o tempo todo, ela vê vultos, barulhos, coisas estranhas, e também encontra olhos pendurados nas árvores ali do rancho onde ela mora, como se fosse uma espécie de ritual. Então, entre pequenos sustos e a possibilidade de ser uma maldição, logo de cara a gente já descarta a possibilidade de ser realmente uma maldição, e isso é confirmado quando a protagonista entrega a real situação, de que mulheres grávidas e mulheres que mostram que querem ser mães, somente elas são intoxicadas. E aí fica o questionamento. Essa intoxicação é acidental ou proposital? E, por fim, o terceiro ato do filme entrega a reviravolta da história, em que a gente já vê que essa maldição não existe, e que sim, faz parte de um plano maquiavélico da cidade. Então, a gente descobre que o médico e a enfermeira da clínica da cidade, compactuados com o líder da lavoura, eles estão intoxicando as mulheres grávidas, e aquelas mulheres que desejam ser mães, com o objetivo de fazer a esterilização de todas elas, para impedir delas reproduzirem e colocar crianças no mundo. E essa tal assombração que aparece para a Diana, na verdade, é a Tereza, que é a antiga moradora da casa, e que, infelizmente, ela morreu durante o procedimento de esterilização, que foi realizado contra a sua vontade. Uma vez que ela tinha o sonho de se tornar mãe, eles descobriram, ela foi intoxicada, e, durante esse procedimento, infelizmente, ela não resistiu. E agora, ela aparece para a protagonista, para alertá-la a descobrir toda a verdade sobre essa cidade. Então, desde o início, o filme Madres, ele fala que é baseado em fatos reais, e, no final, o filme discorre sobre um caso que aconteceu nos Estados Unidos, no século XX, chamado Movimento Nacional da Eugenia, em que um hospital de Los Angeles, ele esterilizava homens e mulheres latinos, considerados geneticamente inferiores, um ato super racista e preconceituoso de alto nível de periculosidade. E mais de 64 mil homens e mulheres, no total, passaram por esse procedimento de esterilização sem consentimento. Então, é por isso que eu gostei de Madres. Eu não estava esperando, eu não sabia que era baseado em fatos reais. Eu gostei da forma como a trama é conduzida, a mensagem que traz no final da história. Gostei da protagonista, não é uma protagonista boba, que cai em qualquer situação, que cai na lábia de qualquer um. Ela é inteligente, ela não aceita qualquer verdade. Então, eu gostei de todos esses detalhes do filme. Então, vale a pena assistir Madres 5. E o último filme dessa lista é The Manor, que ficou traduzido como A Mansão. E é um filme que tem um roteiro simples, nada ousado, em que o espectador não deve criar expectativa nenhuma com relação ao roteiro, que mergulha no gênero horror e bruxaria, e acaba entregando uma trama superficial. Não é um filme ruim, mas também não é bom. É aquele filme que até sabe prender a sua atenção, mas se torna esquecível com o tempo. E na trama, a gente conhece a Judith, que após sofrer um derrame, ela decide se mudar para uma casa de repouso, de excelente reputação, para não dar trabalho para sua filha e para o neto, por conta da sua idade avançada, e dos seus problemas de saúde. Mas o seu próprio neto é contra essa decisão. E apesar da boa equipe, das amizades que ela vai fazendo dentro da casa de repouso, a Judith passa a ver coisas estranhas, e passa a ter pesadelos recorrentes, em que uma forma super sinistra, começa a assombrar o seu quarto, e avançar nela o tempo todo. E ela passa a investigar isso, para saber o que acontece nessa propriedade, especialmente quando pessoas de idade, começam a morrer de forma repentina, não aleatória, e de um jeito bem estranho. E ela tenta alertar todo mundo sobre o que está acontecendo, só que ninguém acredita nela, achando que isso é o resultado do diagnóstico de demência, que ela recebe, também de um jeito bem estranho. E nem mesmo o neto dela acredita, nas suas visões, e no que ela está tentando alertar. E por conta disso, e sem o apoio de ninguém, a Judith decide escapar dessa casa de repouso, depois que ela descobre que vai ser a próxima vítima, desse mal que habita o local. A maçã entrega uma premissa interessante, mas uma execução fraca, e superficial. É possível até se divertir com alguns momentos cômicos, e vergonhosos da história, principalmente quando a gente se depara com a forma monstruosa, que assombra Judith dentro do quarto, e assombra algumas outras pessoas, que vão se tornar a próxima vítima desse mal, que ganha um formato de uma árvore medonha. Parece um grute de Guardiões da Galáxia, do mal. É bem dessa forma. E no final, quando dá um close na cara desse monstro, você fala assim, meu Deus, que coisa medonha. E é engraçado que a Judith está tentando alertar todo mundo, e todo mundo ao redor ali, sabe? Ai, não está acontecendo nada. Como se tivesse tudo bem, uma paz no local. Quando a verdade vem à tona, a trama ganha um sentido melhor, a gente passa a entender o significado desse monstro, em que o horror se molda dentro da bruxaria, que se torna o tema central da história. Então, a gente descobre que os veteranos dessa casa de repouso, eles são responsáveis por preparar rituais, em que eles entregam as almas dessas vítimas para esse monstro, em troca de longevidade e juventude. E aí, a gente entende por que eles agem de forma tão de boa na casa de repouso, enquanto a Judith está desesperada em revelar a verdade, e ninguém acredita nela. Mesmo que a gente acompanhe a protagonista investigando toda essa situação, encontrando a verdade, o filme não faz questão nenhuma de detalhar a origem desse mal, como esse ritual surgiu, como esses veteranos da casa de repouso descobriram esse ritual, para conquistar a longevidade e a juventude. Por que esse mal tem o formato de uma árvore medonha, que aparece no quarto das pessoas? A gente até entende por que que aparece, tipo, eles entregam, mostram o procedimento desse ritual para ir atrás da próxima vítima, mas a gente não entende por que o ritual é feito diante dessa árvore, qual que é o significado dessa árvore, por que ele dá o formato a esse mal, dessa árvore medonha que vai atrás da próxima vítima, em que ele suga a alma, para poder entregar a juventude e a longevidade para aquele que está realizando o ritual. Então, assim, a gente vai tendo várias dúvidas, só que as respostas ficam todas à deriva. A reta final beira ao cômico e até aceitável, uma vez que a Judith, ela descobre tudo isso, passa por toda essa situação, e no final ela acaba aceitando fazer parte desse grupo para poder realizar esse ritual, recuperar a sua juventude, enganar a morte, para poder ficar mais tempo ao lado do neto, que é um laço que é bem forte entre eles, e o filme deixa isso bem claro desde o começo. A Mansão é um filme que até diverte pelas cenas bobas e um pouco vergonhosas, prende atenção com a atuação satisfatória da protagonista, mas é aquela coisa, assista o filme sem expectativas, tá? Então é isso, gente, esse foi o meu ranking de melhor ao pior filme da segunda edição da Welcome to the Blumhouse, os quatro filmes estão disponíveis no Prime Video, comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir um desses filmes, e se já assistiram, comenta aqui o que vocês acharam da história. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me sigam nas redes sociais para a gente conversar mais, e é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!